Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje trazendo o passo a passo dessa cartolinha com o tema de carnaval, espero que vocês gostem. Se você não for inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, não esqueça de deixar aí o seu like, seu comentário pra mim, siga lá o meu Instagram, que é arroba mimos da Cacalaço, e vamos lá de quinha de hoje. E pra montar essa cartola, gente, eu vou estar utilizando essa lunita arco-íris e o kit de molde, que é lá da Aplique-me, tá? O kit contém essas três pecinhas, que é o corpo, a base e o topo da cartola. Você vai pegar esse molde e colocar sobre a lunita na parte de trás do avesso, tá? E aí você faz, contorna com o lápis e faz o recorte. Pega o corpinho da base da cartola, eu tô utilizando aqui feltro pra dar uma estruturada, tá? No corpinho da cartola, e aí eu uso a cola quente, mas vocês podem estar utilizando também a cola de silicone. Vai ficar uma pontinha dessa lunita sem colar, que é um centímetro que tá igual no molde, tá? Feito isso, espera secar e recorta. Agora ficou desse jeitinho, e tá vendo a pontinha que eu falei pra vocês com um centímetro? Você vai passar a colinha aí, porque é isso que vai ajudar a dar o acabamento bem perfeito, tá? E só fazer a união aí, olha. Feita a união, tá? Olha como é que fica, né? Bem fechadinho, tá? Agora a gente vai colar o topo da cartola, eu uso a cola quente pra colar o topinho. Então, essa parte você tem que fazer com bastante delicadeza, tá? Com bastante paciência, eu quis dizer. E agora você vai pegar a base da cartola, que é a parte maior, né? O círculo maior. E aí você pega o círculo menor pra fazer um círculo nessa base aí, tá? Vocês vão entender o porquê. Circulou com o lápis, vai ficar desse jeito aí, ó. E aí você risca com o lapisinho, você vai fazer várias tirinhas aí nessa base, tá? Tá? Eu faço vários risquinhos. E aí você vai pegar a tesoura e a gente vai fazer o recorte. Vai fazer bem picadinho ele, mas os recortes não podem passar desse círculo de lápis, tá? Os recortes não podem ultrapassar. Isso aqui vai ser pra ficar um acabamento bem legal e a base ficar bem segura na cartola, tá? Não ficar só igual a do topo. Ela vai ficar bem segura fazendo esse processo aí. Aí agora é só você picotar bem, né? Lembrando que não pode passar do círculo, tá vendo? Ficou assim. Agora é só a gente tirar um pouquinho o excesso, porque a gente não precisa de tudo isso, tá? Ó, como é que ficou. Desse jeito assim. Agora a gente coloca na cartola e aí você vai colando aos pedacinhos, aos poucos, tá? Até colar tudo. Eu uso a cola quente também. E esse é o resultado. Agora a gente vai usar o enchimento, que é essa fibra siliconada, tá? Você encontra em loja de tecido. Eu uso cola quente toda a cartola e encaixo a fibra. Feito isso aí, a gente vai fazer agora os detalhes, né? De acabamento na cartola. Eu tô usando aí a fita número 1 em setinha. Vocês podem estar usando o gogurão ou qualquer outro material, cianinha, tá? Pra fazer acabamento. Na parte da base, eu vou estar utilizando o pompomzinho pra acabamento, né? Eu usei a cola quente. E no topo também, pra ficar um acabamento bem legal nesse topinho, eu também usei o pompomzinho, tá? Mas vocês podem estar usando cianinha, paetê. Aqui eu vou utilizar algumas peninhas na cor esquenta de colo, né? Que eu achei que cobriram bem com essa cartola, né? Com a lunita. E aí eu uso a cola quente também, tá? Pra tá colando elas. Vou usar aqui esses pedacinhos de tela. Todo esse material você vai encontrar lá na Plikmin, tá, gente? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site pra vocês, pra quem querer adquirir, tá bom? Essa é a medida que eu vou estar utilizando. E aí você vai dobrar ao meio uma parte. Pega a parte menor, também dobra ao meio. E aí você faz a união delas. Ó, ficando assim. Agora você vai dobrar ao meio. Vai fazer uma oddinha do lado de cá e uma oddinha do outro lado. E aí você vai pegar a linha com a agulha, que a gente vai dar um pontinho aí, tá? Entrei com a agulha, voltei com a agulha. Passo dentro do nozinho pra poder segurar o nono passar. E você dá mais uma voltinha, tá? Feito isso, eu usei também a cola quente pra colar a telinha lá. Eu colo assim, bem no acabamento das peninhas, ó. E aí eu vou utilizar os pomponzinhos pra ficar um acabamento bem legal, né? Nessa parte da telinha aí, tá? Pra não mostrar a linha, tá vendo? Então eu colo esses três pomponzinhos aí, que eu achei bem legal. Mas vocês podem colocar um aplique também. Vou utilizar esses três apliques aí de docinho. Pra gente dar um detalhe a mais aí nessa cartola, tá? Mas se você quiser, você pode deixar a sua cartola daquele jeitinho lá, que também ficou super linda. Esse eu tô colocando o unicórnio, ele é um borrachado. Eu usei a cola de instantânea pra colar todos os três, tá? Ficando assim. Agora você vai pegar o círculo maior do molde e fazer um círculo de feltro, tá? Esse é pra fazer o acabamento na tiara ou na faixinha, no bico de pata, você vai fazer esse mesmo processo aí. Eu dobro o meio e faço um picotinho de um lado e um picotinho do outro. Deixa esse espaço bem grandinho mesmo, tá? Porque é pra colocar na tiara. E aí, eu coloco a tiarinha por dentro de um furinho e sai no outro. A distância que eu deixo do feltro, a ponta da tiara, é de 12 centímetros, tá? Mas nada impede que vocês coloquem também a cartola centralizada na tiara, tá bom? Ó, deixo com 12 centímetros. Agora eu passo a colinha só nesse pontinho da tiara mesmo, por enquanto. E fixo na cartola. Muita atenção aí pra cartola ficar certinha na sua tiara, tá? Não ficar torta. Vou usar aqui fita, fita de paete, cianinha, pra gente colocar aquele detalhe de tassel. Então, aqui, por isso que eu não colo tudo. Eu deixo pra colar esse aqui, quando eu tiver na tiara, pra não ficar torto, tá? Então, eu deixo pra colar aqui as pontinhas na hora. E é só usar a colinha quente também. A quantidade fica o seu gosto, tá, gente? Eu usei 25 centímetros de cada pedacinho, tá? Agora é só terminar de colar todo o feltro na cartola. Só tem um pouquinho de paixão, vai colando aos pouquinhos, né? Porque a cola quente, ela seca muito rápido, então vai colar aos pouquinhos até finalizar, tá bom? O acabamento fica perfeito. E olha, a nossa tiara ficou prontinha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários pra mim, tá? Que eu respondo vocês. Como eu disse, esse vídeo foi um pouquinho diferente do de costume daqui. E é isso, gente. Se gostou aí, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. E esse modelo de cartola, vocês conseguem fazer vários outros temas, tá? Como o mundo bita, o meu ex-versário de palhacinha, de Natal, de Páscoa. Então, dá pra variar bastante com esse molde de cartola, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até mais! Um beijo, fique com Deus e até mais!